A Igreja paroquial de traça românica muito adulterada, mantendo o portal de volta perfeita. É de planta retangular, composta por nave, capela mor e capela lateral adoçada. Fachada principal com portal de volta perfeita e remate em empena. Campanário adoçado ao alçado lateral esquerdo, com acesso pelo exterior. Interior com cobertura de madeira em maceira, na nave e abóbada pintada na capela mor. Retábulos de talha dourada, do estilo maneirista na capela mor, nacional, os colaterais e, tarde ao barroco, o conjunto da capela lateral. Encostado ao embasamento da fachada sul, túmulo com cruzes dos templários em pedra granítica, uma no topo da frente e uma em cada topo lateral. Música Amém. Amém. Amém.